Através desta meditação matinal, você pode começar o seu dia a partir de um lugar de propósito, de autoconhecimento, ativando o seu potencial interior para manifestar coisas que você deseja, transformar a sua realidade e fazer a sua mente trabalhar em seu favor. Se você está pronto para ativar todas estas coisas em você, feche os olhos neste momento. Respire profundamente, se conectando a este momento. Solte o ar e sinta-se bem. Ouça o ritmo do seu corpo enquanto você respira. A cada inspiração, atraia a energia positiva desta nova manhã. A cada inspiração, deixe ir o que não serve. Sinta-se feliz aqui e agora, porque tudo é seu, tudo está disponível para você. A cada inspiração, atraia a energia positiva desta nova manhã. A cada inspiração, deixe ir todo medo, toda dúvida. Você pode, você consegue. A sua mente é incrivelmente poderosa. Agora, imagine que você está deitado em um bonito gramado, olhando para o céu azul. Um céu totalmente sem nuvens. O sol está suave. O clima está agradável. Você pode sentir as suas costas tocando a grama. Você pode sentir os aromas da natureza ao seu redor. Você pode sentir o cheiro das flores delicadas. Esteja presente neste momento. Este é um momento de extrema abundância natural. Tudo está bem aqui e agora. Você sente a proteção, o aconchego, a força. É exatamente aqui e agora que você precisa estar para começar o seu dia. Você sente o poderoso abraço da Mãe Natureza. Você sente a profunda conexão com o mundo. Tudo à sua volta é maravilhoso. E o mais importante, tudo tem uma energia de abundância. E quando você se conecta a estas coisas, observando, apreciando, essa energia de abundância está se conectando a você, está enchendo o seu corpo, sua mente e seu espírito. E você pode materializar essa abundância em sua vida. Neste ambiente, você sente a energia de potencial ilimitado dentro de você. Sua vibração, seus dons e talentos estão prontos para florescer. Deixe a energia da abundância deste ambiente penetrar em seu corpo, te dando força e vitalidade. Essa energia vai fluindo até a sua mente, para que a sua mente tenha o poder necessário para fazer tudo aquilo que você ordenar. Seu corpo está sendo infundido com a confiança, com a abundância, com a certeza absoluta de que você é poder absoluto. Você é capaz de tudo o que você colocar em sua mente. Respire profundamente, deixando cada vez mais a energia da abundância deste ambiente penetrar em seu corpo. fazendo você confiar, fazendo você ter certeza absoluta de que tudo é seu, porque você está no controle. Você sabe que já existe um poder dentro de você e nesta manhã, neste dia, você está triplicando este poder. Esta abundância está se espalhando por todo o seu corpo, não só permanecendo em sua mente, mas todo o seu corpo vai sendo invadido por essa força que te impulsiona a seguir em frente, a realizar seus sonhos. Você merece o melhor. Você tem tudo aquilo que você precisa. Todo o poder está aí dentro de você. Toda dúvida, toda ansiedade, todo medo, tudo isso vai indo embora do seu corpo, se afastando, porque não há mais espaço. Em sua mente, há apenas a energia da abundância, a certeza absoluta de que tudo é seu, tudo pode se manifestar. Essa energia dentro de você vai crescendo. Não há espaço para energia negativa, não há espaço para traumas, para crenças negativas. Seu corpo está completamente preenchido pela energia da abundância que manifesta sonhos, manifesta realidades, manifesta tudo aquilo que você escolher para você. Você pode ficar neste ambiente, nesta natureza, pelo tempo que quiser, deixando que o seu corpo seja recarregado pela grande vibração. Você merece o melhor. Você merece ter uma vida incrível. E a partir de hoje, a sua mente trabalha em seu favor, obedecendo todas as ordens, porque você transborda a abundância. Sinta-se bem neste ambiente e desperte no momento em que você se sentir pronto para seguir o seu dia. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.